Aquele cidadão chamado vereador, aquele que você elege, ele representa a sua comunidade. Ele faz parte da construção das leis, todas as leis do seu município. Ele não pode ser um servente político do poder executivo, ele tem que ser um representante da comunidade. Então escolha aquele que está no debate com você cotidianamente e que sobretudo tem uma proposta para a cidade. Legenda Adriana Zanotto